O projeto Eu Amo Santuário está sendo lançado nesta quarta-feira e tem como objetivo arrecadar fundos para o custeio das obras de reforma da igreja, melhorias nos sistemas de som, acústica e iluminação, além da implantação do projeto de segurança exigido pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com o vigário paroquial, desde que foi celebrada a primeira missa no santuário, há 49 anos, o prédio não passou por reforma. Estamos estimando aí uma média de 2 milhões de reais. Por quê? Porque nós iremos trocar toda a parte de telhas, todo o telhado, nós iremos toda a parte elétrica do santuário que está dando curto-circuito, toda hora, todo instante. Nós iremos implementar, forrar o nosso teto com um revestimento específico para a questão da acústica, o som, a iluminação, os bancos. Então, assim, é e ainda tem o projeto do Corpo de Bombeiros que estão pressionando para que nós tenhamos hidrômetros, toda essa questão de segurança. Então, assim, são obras caras, não são obras baratas e, principalmente, nos dias de hoje, tudo tão caro. Padre Júnior explica que algumas empresas estão sendo selecionadas para que o melhor preço seja feito, mas, ainda assim, é uma obra cara. Por mais que tenhamos cada projeto, três empresas, e os projetos são caros. Então, assim, o preço menor que nós encontramos da acústica, um exemplo, 465 mil só acústica e o preço mais barato. Então, assim, a pessoa pensa, ah, 12 milhões é muito dinheiro, mas se for ver para o que nós, ficaria mais barato construir um outro santuário do que fazer essa reforma que nós estaremos fazendo. A paróquia conta com a colaboração para fazer realidade esta reforma, que será em benefício direto de todos os fiéis que, com fé e devoção, assistem ao santuário. O espaço é um patrimônio cultural do município e recebe visitantes de toda a região. O santuário hoje tem uma importância cultural, de fé, de social. Também temos alguns projetos sociais e implementando os outros. Então, assim, é um... eu falo que deveria ser o coração eucarístico da região, porque daqui vem todas as segundas-feiras, segundo atendi mesmo, pessoas que vêm de Sacramento, de Munhoaçu. Então, assim, são pessoas que vêm de Patinga, Coronel Fabriciano. Então, assim, pessoas que vêm, trazem sua fé, trazem suas esperanças, e vêm para onde? Para a Caratinga, para o Santuário de Adoração, e aqui aos pés do Santíssimo Sacramento, lá em cima na gruta de Nossa Senhora de Lourdes, aí ainda lembrando muito o Padre Colombo, certo? Que agora, dia 28, fazia aniversário, se estivesse vivo. Então, assim, é um valor cultural, sócio-político e econômico também, porque as pessoas vêm de fora, trazem dinheiro para cá, não só para o santuário, como para o comércio. Ainda não foi programada uma data para o início da obra. Para colaborar e ajudar com o projeto, foi divulgada uma conta e um número de PICS para doações. Agência 0106, Operação 003, Caratinga, Poupança nº 501-733-6, Caixa Econômica Federal. O PICS foi identificado como 19-63-19-77-00-01-35. Nós estamos precisando ter formas para arrecadar esse dinheiro. Estamos pensando em fazer uma rifa. Ah, eu posso doar um carro. Ótimo, estamos aceitando. Ah, eu posso doar uma moto para fazer uma rifa. Estamos aceitando, porque assim nós iremos, na medida do possível, fazendo esses eventos. E aí, o dinheiro entrando, a gente começa as obras. E tomara Deus que, quanto antes, estejam prontas para melhor os nossos fiéis virem, estar na presença de Deus, rezarem, ter seu momento com o Divino.